Eita, cadê? 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 Onde está essa merda? Onde estava esse bloco? Você jogou com seus olhos, Nelson? Onde está essa merda? Nossa senhora! Boa! Você vai ganhar facinho, velho! Se você não perder! Ah, doidinha, caiu! Essa vai ser um milão! Eita, porra! Eu acho que ele também está acontecendo tipo a sua Ai... Ele está... Ele está ficando fora do mundo 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 Em terveja lá O que é esse kindo? Que isso mesmo? O que é esse... Ajuda um. Ajuda um. Não! Olha esse diamante Assim é fácil Meu Deus, pai, você faz muito barulho